Covardemente atacado em 2018. Então o presidente Jair Bolsonaro tem grande apreço pelas Santas Casas de Misericórdia que estão no Brasil, não é de hoje, né? As Santas Casas foram as instituições que inicialmente atenderam a população desse nosso país continental. E nós sabemos que 60% da atenção especializada à saúde no SUS é prestada por instituições filantrópicas como as Santas Casas de Misericórdia. E que tem enfrentado, como todos os hospitais, dificuldades em função da pressão que essa doença tem feito sobre o nosso sistema de saúde. O governo federal tem investido fortemente na recuperação das Santas Casas. No ano de 2020, uma medida provisória alocou 2 bilhões de reais para ajudar as Santas Casas. E agora em 2021, provavelmente na próxima semana, uma nova medida provisória por decisão do presidente da República será editada para ajudar as Santas Casas a ajudarem o Brasil, como sempre fizeram. Então, aqui em Rondonópolis, hoje, conheci mais de perto a sua boa gente. Tenho aqui, nessa cidade, nessa região do estado do Mato Grosso do Sul, um exemplo do que pode ser o Brasil do futuro. A força da economia, a força do seu agronegócio e o progresso liderado pela Universidade Federal do Mato Grosso. Mato Grosso. Mas o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul são dois grandes estados dessa nossa imensa nação. Bom, então temos aqui um modelo do que pode ser o Brasil do futuro. O Ministério da Saúde investiu aqui, nessa radioterapia, 10 milhões de reais. Então, aqui, nesse serviço altamente especializado do câncer, nós vamos buscar a solução para atender um dos problemas que aflige a nossa população. O Brasil experimenta uma transição demográfica, graças ao acerto das políticas sociais que têm sido anotadas nos últimos 30 anos. Então, teremos cada vez mais pacientes portadores de doenças cardiovasculares, pacientes portadores do câncer. E é fundamental preparar o sistema de saúde para enfrentar esses problemas. O tratamento do câncer, claro, que não se baseia só na radioterapia, ele se baseia, sobretudo, no diagnóstico precoce, para que evitemos que precise ser usado radioterapia, quimioterapia ou tratamentos cirúrgicos mutiladores. Mas esses que têm a doença mais avançada precisam ser assistidas e é por isso que o Brasil tem uma política de enfrentamento ao câncer que é das mais avançadas do mundo. E nós vamos continuar trabalhando para ampliar o acesso dos brasileiros a esses serviços. Sejam os Capões, que são os mais complexos, sejam os Unacões, enfim. Então, vamos todos trabalhar juntos para melhorar a condição de vida do nosso povo. Então, muito obrigado a vocês. Senhoras e senhores, neste momento, o ministro Incomitiva serve para o encerramento da placa e visita às instalações da radioterapia. Vamos acompanhar. Licença, moça. Tudo. Ministro, vem o show da vacinação no Brasil. Não dá nem tempo de beber água. É o show do milhão, né? O show do milhão. O milhão também. Aqui o link no site, na direita, não tem o show do solarista. É uma rede do jeito. Ministro Incomitiva segue então para o encerramento.